No Maranhão, dois homens resolveram assaltar um estabelecimento comercial. Eles só não imaginavam que as duas clientes que estavam no local eram policiais! Elas reagiram ao assalto e atiraram contra os bandidos. Um conseguiu fugir, o outro trabalhado, machucado. Ei, a mulher, o satanás, eu vi esse vídeo mandado pra mim. A PM imobilizou o assaltante baleado até a chegada de uma guarnição. O elemento foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Se fosse há dois anos atrás, ia aparecer um mimimi desgraçado. Como é que pode? Uma policial de folga atirar num bandido! É igual dizer, médico de folga salvou a vida de um rapaz, não é? Não pode! Tá de folga! Ei, como esse país tá mudando, graças a Deus! Como esse país tá mudando! Jesus abençoe o Brasil! Ele tá mudando! Olha, isso aqui é que é empoderamento! Isso aqui é que é empoderamento! Essa mulher dá orgulho pro pai dela, pra mãe dela! Aí é empoderamento! Botou moral, meteu bala no vagabundo, deu voz de prisão, Algemôla, eu vou dizer, levante, levante e não corra, não! Você aí que não rapa o sovaco, não faz isso! Não faça isso! Sabe, olha, isso aí que você tá fazendo, você tá atrapalhando! Eu sei que você não tem ninguém mais na sua vida, mas não queira levar todo mundo com você, não! Já que você não arruma ninguém, deixa o pessoal, entendeu? Você que não rapa o sovaco, não rapa mais as pernas, né, que quer essa sovaco, é protestar, sabe? De andar com os peitos lá de fora, dançar ciranda com os peitos lá de fora, é saciranda, entendeu? Com os peitos lá de fora, não faça isso! Olha, mas não tente atrapalhar a vida dos outros, porque na hora que mais precisam deste grupo, é que vocês desaparecem!